E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade, produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, vamos dar continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. E nós hoje vamos começar a falar da página de Emmanuel, que serve assim como uma das introduções, porque são duas. E foi recebida em Uberaba, no dia 6 de agosto de 1959. Então, todas as mensagens, esse livro foi recebido em Uberaba, mas a mensagem, o prefácio de Emmanuel, foi recebido por Francisco André Luiz, que é o que nós vamos ler. E o prefácio de André Luiz, foi recebido por Valdo Vieira. E, na noite de terça e de quinta-feira, em Uberaba, né, os capítulos pares foram recebidos pelo Chico, e os ímpares foram recebidos pelo Valdo Vieira, tá bom? Isso foi a nota que os médiuns colocaram. Então, esse prefácio de Emmanuel tem como título Mediunidade, e ele nos diz assim. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a repontarem da história. Discípulos de Sócrates, referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, Monoideizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados, durante largo tempo. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali presagiarem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de enterrarem restos nos jardins de Lâmia, eram ali vistos, frequentemente, até que se desumaram os despósios para a incineração. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascituro. Toda passagem do mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E, continuando-lhe o ministério, os apóstolos, que se lhe mantiveram leais, converteram-se em médios notáveis no dia de Petencoste, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia em xenoglossia, em que os ensinamentos do evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos, para eles, se tornaram habituais. Então, o fato de Petencoste é muito interessante, e André Luiz, ele nos faz aqui uma notinha, que está em Atos, capítulo 2, de 1 até o 13, e que eles falaram em várias línguas, eram entendidos por várias línguas, e eram identificados como galileus. E eles começaram, o público começou a falar, como é que nós podemos entender e falar na nossa própria língua. E aí, todos ficaram admirados, sem saber o que pensar, e eles perguntavam aos outros assim, o que será que isso quer dizer? Mas havia alguns que zombavam, e diziam assim, ah, esse pessoal está bêbado, né? Esses discípulos beberam muito. É uma das questões, assim, sérias, né? E isso deu origem até à questão do pentecostalismo, do neopentecostalismo, que é uma prática em algumas seitas, em algumas denominações religiosas, né? E ele começa, Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. Então, em Atos, no capítulo 5, de 18 a 20, a gente tem essa questão, né? Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos Saduceus, ficaram por inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas, naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. E aí, os apóstolos obedeceram, né? E no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Ali foi a desmaterialização da tranca, da chave da cadeia, né? Do que se estava aprendendo ali. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar. E nós temos em Atos, no capítulo 3, é muita coisa dos Atos apóstolos, né, gente? No capítulo 3, nos versículos 4 a 6, quando há a cura de um coxo, né? Em que estavam Pedro e João, e é muito linda essa passagem, e eles estavam passando pela porta formosa, e ali havia um paralítico, e pediram esmola. E ao pedir esmola, Pedro e João, ainda não tinham dinheiro, falaram assim, olha para nós, nem ouro, nem prata eu tenho, mas do que eu tenho, isso eu te dou. E eles olharam, ele olhou, e aí eles impuseram as mãos e falaram, fica curado em nome de Jesus. E aí, através daquele olhar, eles levantaram e andaram, e ficaram curados, né? E pela imposição de mãos, também acontecendo, que está em Atos, no capítulo 9, item 12, em que a gente vê aqui, ó. É o Senhor lhe disse, apronte-se, e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando, e teve uma visão. Nela, apareceu um homem chamado Ananias, que entrou, e pôs as mãos sobre ele, afirma que ele pudesse ver de novo. Aquele episódio belíssimo, de Ananias, procurando, o Saulo, para o restabelecimento, da sua visão, né? Espíritos sofredores, continua André Luiz, eram retirados, de pobres obsessos, aos quais, vampirizavam. Então, está em Atos, capítulo 8, versículo 7, e é um trabalho, assim, muito bonito, sendo feito, né? Que está aqui. Aqueles que tinham, sido espalhado, anunciavam o evangelho, por toda parte. Felipe, foi até a capital da Samaria, e anunciava a Cristo, às pessoas dali. E as multidões, ouviam com atenção, o que ele dizia. Todos o escutavam, e viam os milagres, que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saiam de muitas pessoas, e muitos coxos, e paralíticos, eram curados. E assim, o povo daquela cidade, ficou muito alegre, né? Um homem objetivo e teimoso, quando o Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência, de um momento para o outro, vê o próprio Cristo, às portas de Damasco, ele recolhe, às instruções. Então, a gente vê aqui, em Atos também, é tudo isso, é André Luiz falando para a gente, né? Emmanuel, desculpa, falando para a gente, no capítulo 9, versículos 3 a 7, ó, mas na estrada de Damasco, quando o Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu, brilhou em volta dele, ele caiu no chão, e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só, gente, quem é o Senhor? Perguntou ele, e a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele, a quem você persegue. Então, a gente está vendo aqui, né, gente, a temosia de Saulo, e aí, a aparição de Jesus, né? E ele tem as instruções. E continua, Emmanuel vai falar, e por que Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral, Jesus, conduído, procura ananias, médium clarividente, na lude da cidade, e pede de socorro para o companheiro que insetava a tarefa. Eu aqui, para até um pouquinho, gente, porque assim, a prova de fé de ananias é algo que, para mim, é comovente, porque o exercício mediúnico era ali algo muito comum, né, bem usual. E ananias já sabia que Paulo, foi avisado a todos os espíritos, que Paulo viria para perseguir. E pelas notícias de Jerusalém, as perseguições eram devastadoras, desde a desencarnação de Estevão, né, o suprício de Estevão. E ele estava avisado quanto a isso. E Jesus aparece para ananias, e fala assim, ananias vai e socorre Paulo. Gente, a gente, quando lê e até romantiza, fica muito fácil. mas eu sempre brinco, né, e já falei até algumas vezes por essas ondas aqui da rádio em janeiro, que eu fico me imaginando, eu estando na minha casa, e de repente os espíritos me avisam assim, olha, Deusa, vai vir alguém aí que está lá na, está lá na praça e vai vir aqui para tentar atingir o, o Cefetédia, o Teresa Dávila, e a história dessa pessoa é, eu já sei, né, que é de devastação, é de uma grande violência. Tá. Aí daqui a pouco aparece um espírito, um espírito que a gente conhece, um espírito amigo, um espírito superior, e fala assim, Deusa, vai lá na praça para ajudar aquela pessoa, aquele perseguidor, ele está lá numa situação difícil, ele precisa de um passe. e eu sempre brinco e pergunto assim, será que a minha fé chegaria ao ponto de eu ir até lá para curar essa pessoa, para ser esse instrumento? Ou eu ficaria receosa e muitas vezes até usando o conhecimento para colocar em dúvida aquela atuação? Então, a gente vê também nesses companheiros, primeiros cristãos, esse exercício da mediunidade como um grande tributo de fé. Uma fé que a gente pode adquirir, sim, através do estudo, através da experiência, através até do compartilhamento, através das leituras, da experiência desses primeiros companheiros. Então, a gente vai ver numa mediunidade como um vínculo, um vínculo com o bem, um vínculo com o melhor, como um fortalecimento da ideia da imortalidade. E assim, queridos amigos, estamos nós, por essas ondas queridas, amigas, da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa, que é o espaço do estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando a obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos no prefácio de Emmanuel, que foi recebido através do Chico Xavier, e a página intitulou Mediunidade. E Emmanuel, como sempre, ele faz todas as referências a essa história do cristianismo que ele também domina. Em verdade, essa experiência, ele viveu no tempo de Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus, embora naquele momento pudesse não ser tão bem sucedida assim, dada a sua orgulho, a sua vaidade, a essas questões que muitas vezes nos distanciam da elevação. Mas ele procurou resgatar esse momento, essa fragilidade, esse momento de dificuldade, trazendo para nós essas histórias, essas histórias, esses fatos, que nos ajudam tanto no entendimento, que nos ajudam tanto o nosso comportamento. É muito bom a gente parar, a gente pensar e a gente refletir sobre essas experiências. E até comparando, não é comparar para a gente ficar para baixo e achando assim, ah, que pena, eu não consigo nada, a ideia não é essa. É para a gente ver a possibilidade e até meditarmos como é que estamos usando as nossas experiências mediúnicas. O Espírita, todos nós, somos pródigos em contar do quanto de amparo, do quanto de ajuda e aconteceu, os fatos que aconteceram no trato com médios, com mediunidade, na casa espírita e até fora da casa espírita. A questão é essa. O que é que eu estou fazendo com isso? eu estou me tornando mais forte na minha fé, mais hábil na elaboração dos meus pensamentos, dos meus sentimentos? Ou o fato é só aquele fato e para por aí, por ali mesmo? Como é que eu estou trabalhando com isso? A gente viu até aqui o trabalho assim, corajoso, corajoso mesmo, gente, desses amigos que é claro que eram missionários, e que a partir do momento que eles tiveram contato com a mensagem de Jesus, eles se robusteceram na fé e começaram a exercer livremente a mediunidade. A gente imagina o que foi o movimento do Ptencócio, o trabalho da xenoglossia, como é que esses amigos foram ridicularizados a ponto de duvidarem até da sobriedade desses companheiros. mas olha o aproveitamento e é muito interessante que há um contraste como a dizer, Emmanuel faz isso lindamente, como a falar da neutralidade da mediunidade quando ele traz o caso de Sócrates, Sócrates é sempre com esse amigo invisível, esse bom gênio, mas ele vem dizendo outros pontos assim da mediunidade atormentada, daqueles espíritos que por viverem de uma forma assim bem complicada encontram os perseguidores e outros passam até a persegui-los em função do seu próprio comportamento, da sua linha comportamental, como a falar da neutralidade da mediunidade, da neutralidade da mediunidade e da colheita que a gente tem de acordo com a nossa própria vida. Ali tem o caso aqui de Nero, que ele mandou matar a sua mãe Agrippini, a sua esposa Otávia, pelas questões políticas, pelas questões do seu interesse pessoal e ele viu, ele as viu e elas falando da sua queda, quer dizer, estava vinculado àquela cena de profundo desequilíbrio, é Calígula também, aqueles espíritos vingativos que estavam em torno dele e é tão interessante que esse apego à questão material foi tão grave que mesmo após a desencarnação as questões estavam ali. A situação de Pausanias que foi condenada a morrer de fome, passou por aquele julgamento entre tudo e aí o não perdão, o não perdão, ele continuou a aparecer durante muito tempo aquelas pessoas que iam ali no templo. Então a gente está vendo, gente, na mediunidade a questão da colheita sempre. Só que naquele momento não era tão divulgada a mediunidade como instrumento de trabalho, de elevação, de consolação. Não era divulgado isso. Com Jesus nós aprendemos isso por quê? Porque Jesus nos traz uma nova ética. Ele inaugura essa era que é a era do amor. Que é a era do amor, que é a era da vivência cristã, que eles chamam a era da paz, a era da concepção de Deus como nosso pai e do próximo como nosso irmão. Essa questão da empatia, de fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. Nós Jesus não inventou isso não, mas ele provou, ele provou através da sua vivência essa possibilidade da vivência do amor. E essa vivência do amor ela faz uma reforma no nosso campo, no nosso hálito mental. Na verdade, aquele acompanhamento, aquela alma que ama, o perispírito, vai vibrar em luz. como o campo é elétrico e magnético, ele vai atrair luz, ele vai atrair possibilidade, ele vai atrair força, ele vai atrair coragem e ele vai ser capaz de ser um intérprete dessa coragem. A pessoal e daqueles outros amigos espirituais que já vibram na esfera da positividade, que cura, como está aqui, que cura, que restaura, que é capaz de trazer a palavra certinha na hora certa. Então, a gente vê com Jesus, vamos dizer assim, essa dignificação da tarefa mediúnica. Que muitas vezes a gente quer olhar só sobre o lado experimental. É claro que tem um lado experimental, mas vamos pensar que o espiritismo é a ciência pela observação. não é aquela ciência do laboratório, nada disso não. Embora a gente saiba e Leão Denim fala lindamente no invisível, descreve para nós o sacrifício, o esforço porque os médiuns passaram naquela situação da experimentação, naquela questão puramente técnica. Foram momentos assim, bem, bem difíceis. mais a conclusão a que Kardec vai chegando é porque ele sabe observar e essa teoria e essa prática ela vem de Pestalozzi. Lá em Verdun foi possível ele ver, observar, comparar, analisar para a partir daí chegar à conclusão. então nós temos essa metodologia às nossas mãos, mas nunca, meus queridos, desvinculando a nossa conduta moral, as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós não podemos desprezar, não podemos desprezar essa questão como a dizer assim, os espíritos chegam, eles fazem tudo. Ah, se houver necessidade, eles usam o método de qualquer jeito, se houver uma grande necessidade e um merecimento de quem vai receber. A gente sabe que os espíritos são capazes de fazer isso, né? Mas se a gente pode, cada vez mais, a espiritualidade fala em parceria, que tal aprender com esses que nos antecederam e ele fala aqui de Pedro, ele fala de João, ele fala de Paulo, ele fala de Ananias, que tal aprender com eles o como fazer? Que tal a gente exercitar e é essa a grande novidade do aprendizado? Ao invés desse exercício mecânico, muitas vezes inconsciente da mediunidade, que leva a uma inconsistência, que tal a gente começar a ter essa consciência, não só do processo, não só da mecânica, mas também da nossa atuação. A nossa atuação melhora, a nossa parceria com os bons espíritos para o socorro, para o trabalho de elevação. Isso também é divulgar a doutrina. Isso também é mostrar Jesus, é mostrar o evangelho, é aqueles que estão à nossa volta encarnados e desencarnados. Porque é uma fome muito grande, meus queridos, de esperança no mundo. A gente muitas vezes vê que as cabeças estão esclarecidas, as mentes estão esclarecidas, mas muitas vezes esse esclarecimento não leva necessariamente à consolação. Então, a mediunidade, como a gente viu até aqui, é esse grande veículo de consolação, de amparo, de alegria, de revigoramento moral das almas. Então, que a gente possa pensar bem nisso, gente. Hoje, nós citamos alguns trechos de atos dos apóstolos, atos 2, 1 a 13, que foi a questão do Petencóstico, atos 5, 18 a 20, que foi a questão da saída dos presidiários, dos amigos que estavam presos justamente. Atos 3, 4 e 6, atos 9, 17, atos 8, versículo 7, e atos 9, de 3 a 7. Então, a gente pode dar uma lida à tarde, não é? e pensarmos e nos deliciarmos desses fatos que são consoladores, que são amenos e que vão fazer com que a gente pense que a mediunidade não é invenção do espiritismo. A mediunidade é algo que existe desde sempre para aquilo que for útil, para aquilo que for belo, para aquilo que for verdadeiro, para aquilo que for bom. pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira.